Olá, queridos e amados irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida, que a graça do Senhor Jesus esteja em vosso coração. Mais uma vez, eu, pastor Wander São Medeiro, trazendo para vocês mais uma reflexão da Palavra de Deus. E hoje a reflexão se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 4, verso 37, em diante, que diz assim E a sua fama corria por todos os lugares da redondeza. Levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, que era Pedro. Ora, a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e o servia. Hoje eu quero refletir sobre a febre que a sogra de Pedro estava passando nesse episódio. Se achou interessante esse texto, por gentileza, verifique se você ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, curte e compartilha, para que mais pessoas possam também ser alcançadas pela Palavra de Deus. Sem mais delonga, solta a vinheta e vamos para a reflexão de hoje em nome do Senhor Jesus. Bom, queridos e ouvintes amantes da Palavra de Deus, a primeira reflexão que eu quero fazer é o seguinte. Nós lemos no texto que Jesus entrou na casa de Pedro, e a Bíblia diz que a sogra do mesmo estava totalmente enferma, com uma febre muito alta. A sua enfermidade era uma febre muito alta. Jesus inclinando diante dela, eu imagino ela em cima de uma maca, na verdade em cima de uma cama, Jesus inclina-se para ela e libera uma palavra. Jesus repreendeu a febre e imediatamente a sogra de Pedro foi curada e passou a servi-los a todos que estavam na casa. Bom, a primeira reflexão é essa, falamos da febre. Jesus nos quer na temperatura certa, nem muito alta, nem muito baixa. Por quê? Diante da medicina, quando uma pessoa está com a febre muito elevada, com a temperatura muito elevada, ela pode entrar em delírios. Ou seja, e qual é a aplicação que eu faço? Qual é a reflexão? O que eu aprendo com isso para a nossa vida, tanto espiritual ou em todas as áreas da nossa vida? Existem pessoas que estão com a temperatura muito elevada ao ponto que estão delirando. Deus, deixa eu te dar um exemplo. Pessoas que deliram pensando assim, só vai acontecer porque eu estou participando. As coisas só vão para frente porque eu estou na frente. As coisas só acontecem por causa de mim. Ou seja, estão completamente delirando porque estão com o seu temperamento espiritual acima do normal. E também não pode estar com a temperatura baixa do normal, porque segundo a ciência, quando a temperatura está muito baixa, diminui os batimentos cardíacos, ou seja, diminui os batimentos do coração, eles vão diminuindo e é um grande perigo. Tanto a temperatura alta como a temperatura baixa. Ou seja, falando aqui do coração, observe que hoje em dia quando você vai mandar uma mensagem para a sua namorada, para a sua esposa, geralmente quando você fala que você ama ou te ama, geralmente a gente envia aquele símbolo do coração, que é um símbolo do amor. Querendo ou não, ele está representando o amor. Então você manda o coraçãozinho dizendo para a pessoa que você a ama. Não é assim que acontece? Então o coração, o símbolo do coração é um símbolo do amor. E falando da temperatura baixa, que diminui, segundo a ciência, o batimento cardíaco do coração, então quando a temperatura está muito baixa no sentido espiritual, em todas as áreas da nossa vida, o que acontece? O nosso amor ao próximo começa a diminuir. Principalmente o amor a Cristo, o amor a Deus começa a diminuir. As pessoas, observe que estamos vivendo num tempo em que não existe mais amor. As pessoas são mais amantes de prazeres, amantes do dinheiro, amantes do poder, principalmente não amam mais a Deus e não amam também o próximo, porque a temperatura espiritual dessas pessoas estão muito abaixo. Bom, segunda aplicação. Jesus toca em lugares diferentes para alcançar aquele objetivo. Por exemplo, nós vemos aqui que a sogra de Pedro estava com a febre. Geralmente eu lembro dos nossos pais, dos nossos avós, dos meus pais, quantas das vezes, quando ainda éramos criança, quando eu era criança, quando a gente estava com febre, qual é a primeira parte do corpo, na verdade, qual era a parte do corpo que tocava? Era na testa, na fronte. Tocava aqui na fronte, no pescoço, nessa região aqui da cabeça, para verificar se estávamos com febre. Então, Jesus aqui não toca na testa, Jesus aqui não toca na fronte da sogra de Pedro, nem sequer ele toca. A Bíblia diz que apenas ele se inclina e libera uma palavra, ele repreende a febre e ela deixou. Então, o que eu aprendo com isso? Que nem sempre Jesus vai tocar onde eu e você queremos. Às vezes queremos uma solução em uma certa área. Às vezes alguma área da sua vida está febril e você quer que Jesus toque diretamente na raiz. Mas Jesus sabe como trabalhar. Nós temos um defeito de querer ensinar a Deus como fazer, mas é Deus que faz porque ele sabe o melhor para cada um de nós. Então, talvez ele está tocando em outra área da sua vida, ele está fazendo do jeito dele para alcançar aquilo que você precisa e esta febre espiritual ir embora da sua vida. Terceira observação, Jesus cuida dos seus servos, porque, de fato, a sogra era de Pedro, mas Pedro era discípulo de Jesus. Ou seja, por exemplo, a Bíblia diz que Noé andava com Deus, mas a Bíblia não diz que os filhos de Noé, a Bíblia não diz que a mulher era a esposa de Noé, a Bíblia não diz que as noras de Noé, elas andavam com Deus. Apenas diz que Noé andava com Deus. Independente disso, sabe lá Deus? Mas, por causa que Noé andava com Deus, Deus cuidou também da sua família e todos entraram para a arca e foram salvos do grande dilúvio. Louvado seja Deus. Então, fica tranquilo. Se você é serva de Deus, se você procura ser fiel a Deus, fique tranquilo. Ainda que os seus olhos não estão vendo solução agora, mas Deus garante, Ele cuida dos seus servos. Por causa de você, Deus tem cuidado da tua casa e da tua parentela. Pega esta visão e guarda esta palavra no teu coração. Bom, vamos para a última reflexão desta palavra em nome do Senhor Jesus. Essas mãos vão voltar a servir. Observe que quando Cristo repreendeu a febre da sogra de Pedro, imediatamente ela foi curada. e imediatamente passou a servi-los quem estava dentro da casa. Porque a febre muito alta, ela limita os nossos afazeres. Ela coloca a pessoa no leito, ela limita todos os seus afazeres, todo o seu trabalhar do dia a dia, a sua vida cotidiana, ela estaciona. Porque a febre muito alta nos deixa de cama. Então, neste momento, a sogra de Pedro parou de fazer o seu trabalho, o seu serviço do dia a dia, da sua rotina, porque a febre a limitou. Mas quando Jesus chegou, repreendeu aquela febre, ela foi curada imediatamente e ela passou a servir novamente. Voltou a fazer o que fazia. Então, a mensagem que eu tenho para você que está ouvindo, que está assistindo esta mensagem, é que as suas mãos voltarão a servir quando Jesus entrar nesta causa. guarda esta reflexão, esta palavra na tábua do teu coração, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo, é claro, se o nosso Deus permitir. Deus vos abençoe.